No último domingo eu tive a paralisia do sono, foi uma sensação horrível. Hoje eu quero te contar o porquê que isso acontece e o que é que a ciência fala a esse aspecto. No final eu vou te apresentar alguns passos de como você vivenciar essa experiência. Um novo estudo descobriu que entender por que isso acontece ajuda as pessoas a sentirem-se menos angustiadas após um episódio. Acreditando que a paralisia do sono é causada pelo sobrenatural, por outro lado, faz com que as pessoas se sintam mais nervosas. A paralisia do sono ocorre quando o cérebro e o corpo não estão exatamente na mesma página quando se trata de dormir. Durante o sono de movimentos rápidos dos olhos, sonhar é frequente, mas os músculos do corpo estão relaxados ao ponto da paralisia. Talvez para manter as pessoas de agir a partir dos seus sonhos. Os pesquisadores descobriram que duas substâncias químicas do cérebro, a glicina e o GABA, são responsáveis por essa paralisia muscular. As estimativas de quantas pessoas experienciam paralisia do sono variam de 5 a 60%, provavelmente por causa das diferenças de métodos de pesquisa. Algumas pessoas experimentam a paralisia do sono frequentemente, enquanto outras acordam paralisadas apenas uma ou duas vezes nas suas vidas. A boa notícia é que a paralisia do sono é considerada inofensiva. Tornar-se mentalmente ciente antes do corpo acordar do seu estado paralisado pode ser uma experiência assustadora, como as pessoas percebem que não podem mover-se ou falar. Frequentemente, esses episódios são acompanhados por alucinações e sensação de falta de ar. Tais alucinações provavelmente deram origem aos mitos do Incubus e Sucubus, demônios que as pessoas sentem no sono e às vezes têm relações com eles. As pessoas também podem sentir uma presença maligna nas proximidades ou acreditam que estão prestes a morrer. Alguns episódios de paralisia do sono vêm com os sentimentos de cair, flutuar ou dissociar-se do corpo. Essas experiências sensoriais são mais propensas à angústia do que às outras pessoas que têm apenas a paralisia, de acordo com um estudo publicado em fevereiro na revista Clinical Psychological Science. Segundo especialistas, existem algumas maneiras de você experimentar essa experiência por vontade própria. Uma delas consiste em você deitar-se sobre a cama, de barriga para cima e com os braços estendidos paralelos ao seu corpo. Relaxando, não tente mexer o seu corpo, mantendo-se atento à sua respiração, sentindo o ar entrando e saindo dos seus pulmões, esvazia a sua mente. Passados alguns 10 minutos, você irá sentir um formigamento no corpo ou talvez um zumbido no ouvido. Não se mexa e deixe tudo acontecer, porque o seu corpo já estará começando a paralisar e as alucinações começarão a surgir conforme vai passando os segundos. Tenha calma. Lembre-se que as alucinações são produzidas pela sua mente e desfrute da experiência. Se por outro lado, começar a ficar aterrorizado e quiser sair do evento, pisque os olhos incessantemente ou respire profundamente que a paralisia passará na hora. E aí, vai ter coragem de fazer? Comente aqui embaixo se você já passou por essa experiência. Eu sou o Patrick, forte abraço e até a próxima. O Patrick, forte abraço e até a próxima.